Música A Biblioteca Central da Ufiba, como é conhecida, foi criada em 1968. Em 1983, ela mudou de nome para a Biblioteca Central Reitor Macedo Costa, mas em 2009 houve uma nova mudança e ela passou a se chamar Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, embora não tenha mudado o nome na fachada. Localizada no Campo de Undina, a biblioteca funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 9h da noite e nos finais de semana, das 8h da manhã às 4h da tarde. Bem, eu não costumo usar muito a biblioteca, porque eu acho que o ambiente é um pouco difícil. Eu já peguei um livro, mas foi apenas uma vez, porque tinha uma amiga minha que me ajudou a pegar e logo depois eu acabei devolvendo, porque quando eu entrei nessa biblioteca eu acho que tem muitos livros e a situação para conseguir encontrar o livro que a gente quer é um pouco difícil e hoje em dia com a internet eu prefiro ir atrás da internet mesmo, porque às vezes eu encontro livro por lá mesmo. Segundo dados fornecidos pelo setor de empréstimo da biblioteca, hoje cerca de 68 mil alunos estão cadastrados. Eu uso bastante, seja para estudar, seja para pegar livros, costumo pegar, no começo era meio difícil porque eu não entendia muito bem os códigos, onde é que eu encontrava cada livro, mas depois que eu peguei um terceiro assim eu já entendia e para mim é muito fácil, olhar no perro, no código, vou lá, pego e normalmente uso bastante esse espaço aqui, principalmente no perro, no primeiro andar, para estudar, normalmente está bem silencioso e é bem tranquilo para estudar aqui na biblioteca. Eu já fiz, eu nunca fiz reserva, não sabia que tinha como fazer reserva pelo perro, já fiz renovação, inclusive já deixei de fazer renovação também, fiquei devendo livro, mas faço normalmente a renovação pelo perro e uso para consultar se tem os livros que eu quero. Sim, aqui fica localizado o lugar de memória, que são acertos pessoais de alguns personagens importantes aqui, como Miguel Calmon, Cláudio Veigas, Anísio Teixeira, Roberto Santos e demais personagens. Então, esses acervos pessoais, a família doa, fica tudo o que eles estudaram, tudo o que eles leram, fica localizado aqui na própria unidade de lugares de memórias. Bom, aqui logo na entrada, para ter acesso ao acervo, a gente encontra um computador, onde o aluno pode fazer uma pesquisa bem rápida sobre o título que ele está precisando pegar emprestado.